Falo agora dos fatos que deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente, ao Supremo Tribunal Federal, acesso a esses documentos. Mas, até o presente momento, não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu, nesta semana, seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia. E os dados de geração de empregos, criaram esperança de dias melhores. O otimismo retomava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente, trouxe de volta o fantasma de crise política, de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo o imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão, pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história, tanto trabalho feito em prol do país. Ouvir, realmente, o relato de um empresário, que por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentário. Não solicitei que isso acontecesse. E somente tive conhecimento desse fato, nessa conversa pedida pelo empresário. Repito, e ressalvo, em nenhum momento, autorizei que pagassem a quem quer que seja, para ficar calado. não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso do encargo público, nem de flor especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus inscritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E, por isso, quero registrar enfaticamente. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E, no Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. não renunciarei, repito, não renunciarei, sem o que fiz e sem a correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade, de dúvida, não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a estas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que vive há. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos.